O Wesley estudou a vida inteira em escola pública e hoje fez o pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem. Agora o sonho de ser engenheiro está cada vez mais perto. Bem difícil, vamos dizer assim, não é impossível, mas é difícil de sobrar o valor mais para essa questão de provas e tal. Assim como Wesley, milhares de pessoas têm direito a pedir isenção da inscrição no Enem 2018. O exame abre as portas de universidades públicas em todo o país e também serve como parâmetro para a distribuição de bolsas em faculdades particulares. Pela primeira vez, o pedido de isenção do Enem terá de ser feito antes do início da inscrição, do dia 2 ao dia 11 de abril. Podem pedir para não pagar a taxa de R$ 82 os candidatos que se enquadram em uma das seguintes condições. Está matriculado no último ano do ensino médio em escola da rede pública, ter sido aprovado no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, em 2017, ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e que tenha renda familiar por pessoa de um salário mínimo e meio. Ser membro de família de baixa renda, integrante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com número de inscrição social, NIS. O resultado do pedido de isenção sai dia 23 de abril. Caso o estudante tenha o pedido negado, poderá entrar com recurso entre os dias 23 e 29 de abril. E atenção, o pedido de isenção aprovado não significa que o candidato já está inscrito no Enem. É preciso fazer a inscrição normalmente a partir do dia 7 de maio. Quem pediu a isenção ano passado, conseguiu, mas faltou aos dois dias de prova, terá de justificar a ausência para conseguir nova isenção. Neste caso, o estudante deverá apresentar, por exemplo, atestado médico ou certidão de casamento referente aos dias em que ele deveria ter feito a prova. Segundo o Inep, nos últimos cinco anos, foram gastos cerca de 930 milhões de reais com estudantes que conseguiam a isenção, mas não compareciam à prova. Isso foi depois de um longo trabalho de análise de todos os nossos dados, para que a gente possa garantir uma maior oportunidade para todos esses jovens que necessitam da isenção, mas fazer isso de forma mais responsável, garantindo a isenção, mas também garantindo o maior cuidado com o dinheiro público e um desenvolvimento de uma consciência mais ética nesse cidadão, no momento que a gente vai fazer isso, com mais critério e com mais responsabilidade. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Com o pedido de isenção feito, o Wesley já está pondo em prática a estratégia de estudo. Nós conversamos bastante sobre questões, nós estudamos provas fora, mais avançadas, e nós comparamos as provas de todos os anos, estudando por elas e o conteúdo que eles mandam nos editais.